Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Brawly do filme vire Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, vou mostrar pra vocês aqui uma nova atualização que lançou no Dragon Ball Hyper Blood. Eu vou deixar sempre na descrição o link pra vocês, eu consegui pegar também a forma do Brawly, olha que da hora esse Brawly aqui. E também consegui pegar uma forma Super Saiyajin God, que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu correr um pouquinho aqui. Essa parte de cima eu tô aqui mais pra mostrar pra vocês que, cara, o jogo tá bonito com esse céu aqui, olha isso. Solzão ali, pá, deixa eu descer aqui. Galera, o único jeito que eu consegui upar mesmo pra pegar nível 12 pra liberar o Brawly foi no Ozaru, no Omni Ozaru lá embaixo, tá vendo lá? Eu só nele, mano, porque eu consigo XP pra caramba. Olha meus status aqui, tá vendo? Eu consegui, eu tenho que pegar 16 mil de Power pra conseguir pegar uma nova forma. Eu tô com 13, eu acho que é com um pouquinho menos eu consigo, eu consegui o God, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tem até animação quando você pega, deixa eu vim pra essa parte. Fez uma atualização no mapa, essa parte aqui eu não tinha visto, tá vendo? Essa parte aqui eu acho que é do filme do Brawly, né? Cai certo? Cai. Não tem como dar zoom mais perto, mano, se eu fizesse assim, ó. Deixa eu pegar aqui, Skills. Tá vendo, ó, tipo aqui, Hero. Bro, essas aqui eu consigo pegar, o Kaioken 10 vezes, Goku, o Zaru, tá vendo? Eu consigo pegar todas. Super Saiyajin, Super Saiyajin God, eu preciso de 16 mil pra virar Blue, ó. Tá vendo? Pra virar Blue, o Kaioken já é 30. Eu tava pegando essa God aqui que eu achei muito da hora, mano. Vamos voltar aqui pra apertar pra vocês. Você aperta a B pra você transformar, ó. Ó que da hora. Cara, virou um Brawly, um Brawly God. Olha isso. Ah, o Pinho ficou muito topzera, tá vendo? Esse aqui eu curti, mano. Quanto que eu preciso mesmo? 16 mil? Deixa eu ver. Heroes aqui. Aquela de baixo é as outras formas. 16 mil, quanto que eu tenho? Ah, faltou pouquinho, pô. Pra virar um Bluezinho aqui, padrão. Já vou dando um soco no Argue já. Na verdade, eu vou lá embaixo enfrentar aquele Osaru lá embaixo, tá vendo lá? Eu achei um... Não posso dizer que é um bug, tá ligado? Um jeito de você conseguir derrotar o Omni rápido, mano. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai funcionar gravando em vídeo, né? Porque sei que quando eu grave vídeo, dá alguma coisa errada, mas vamos lá. Vamos enfrentar aquele cara primeiro. Enquanto isso, vou dar uma porrada no ar. Eu consegui 800 de Ki, galera, porque eu queria pegar o poder, mano. Esse ataque aqui, ó. Cama e Rá, tá vendo? Esse Cama e Rá. Vamos fazer fusão com ninguém, não. Depois eu testo isso aqui. Vamos ver se acerta os... E tem uns personagens aqui que é tenso, mano, pra enfrentar. É, mas o Cama e Rá é frenético, mano. Ele pega sempre na reta, deixa eu ver. É. Miro pro chão. Caramba, mesmo a distância que eu tô aqui, ele acerta, mano. Só que o som é muito alto. É que eu não posso clicar no cara, eu tenho que clicar no chão, tá vendo? Se eu clico no cara... Ele meio que desvia. Deixa eu ver, eu ganho bastante Ki fazendo isso. Não ganho nada. Que mentira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cama e Rá, eu não ganho o ponto máximo. Devia ganhar algum ponto máximo se eu tô com o Cama e Rá aqui, né? Esse aqui não ganha. Vamos na porrada. Ele é 25. Cara, isso aqui ele é 25. Mas eu tomei uma pressão dele aqui, pelo amor de Deus. Até ele ficar perto dele, já tô tomando dano, ó. E acabei falecendo ainda. Dá mais ou menos XP, mano. Por isso que eu prefiro ficar no Zaru lá, porque dá um 1000, 2000. Ternal que dá uns bugs. Ô, por que que tem um Muay aqui? Que isso? Ó, tem um Master Ultra Instinto aqui, galera. Isso aqui tá em tamanho menor, tá ligado? Deixa eu fazer isso aqui. Primeiro você vai em Custom Character. Pega o Brawler. Aí vai em Skills. Eu não sei se o personagem fica mais forte fazendo isso, tá ligado? Mas acho que sim, por causa dos Power, né? Ó, sempre quando aparece esse barulhinho aqui, você não tem ainda aquela forma. Aqui. Vamos pegar um God. B. Isso aqui aparece quando uma pessoa transforma perto de você, parece no mapa inteiro, galera. Aí. Agora vamos... Dá porrada no ar. Não dá pra derrotar os caras aqui, mano. Esse aqui nem viu um, ó. Cara, meu, eu já tô com pouca vida. Eita, eu faleci e minha vida não aumentou. Agora aumentou. Deixa eu enfrentar esse Zaru aqui. Não sei se tem que ficar voando pra acertar ele. Não, tem sim. Vegeta. Eu não posso ficar voando pra acertar, não, mano. Complicado. Quanto que eu ganho os duzentinhos que eu ganho aqui? É, eu acho que mais ou menos os duzentinhos. Quem tá aqui na arena? É um céu, mano. Que nível. É. Como se eu conseguir a forma... Eu consigo bater nos caras mesmo ali no cauteado? Como eu consegui a forma God, galera, o personagem fica um pouco mais forte. Só que minha vida não aumenta, mano. Então, mesmo assim, eu continuo tomando dano pra caramba. Deixa eu chegar ali. Olha o boneco do treino. Nossa senhora. Não era pra fazer isso, mano. Eu ia tentar bater no boneco do outro lado, mas eu acabei encostando no cara e... E me finalizou. Deixa eu vir aqui, pegar um Brawler. Já dá um save já, que é muito importante pra você não acabar perdendo os esqueminhas. E o cara é blue, mano. Então, eu acho que eu tenho que achar bonequinho de teste, mano. Tira o custom. Pega um God. B. Tem até a gritaria normal, padrão do cara, né? Deixa eu ver onde eu vou achar bonequinho de teste. Olha a transformação do cara, tá vendo? O cara virou blue. O cara que acabei de dar umas porradas ali. Vou tentar chegar lá pra ver se eu consigo... Treinar. Onde que o cara tá, mano? Aqui? É, perto da arena. Olha ele aqui, ó. O cara tá vindo? Não, o cara tá indo pra lá. Cadê o outro? Ah, ele foi pro outro lado. Vamos ver quanto XP que dá esse bonequinho de teste aqui, galera. Eita bexiga. Cai de cara no chão. Vamos ver. É, meio que não tá dando XP, não. É só um bonequinho. Não entendi por que o cara tá... Ah, o cara tava batendo porque eu acho que tá bastante status, né? Vamos ver. Se eu aumentava caramba o status. A compensa eu ficar aqui. Na verdade não, é oito. É o mesmo de eu tá dando porrada no ar. E o bonequinho, sempre quando você bate nele, até no outro, ele meio que se curva, tá vendo? É, ele tira o mesmo tanto de oito. Eu tenho que caçar outro... Aqui no meio do mapa, outro bonequinho desse aqui. É, tá dando uns cutucados no cara ali, mas não vai fazer diferença, não. Deixa eu ver outro aqui. Aí temos um Vegeta aqui. Eu quero subir naquele bagulho que tá girando, que nem peão ali. Aqui é onde eu tava enfrentando o Zaru, né? Vamos pro outro lugar. Essa parte de gelo. Céu? Não. É um escuririnho muito louco. Que vai ficar me acertando. Nível 5, mas dá pra... Cara, dá pra ganhar bastante SP aqui, ó. Porque mesmo o cara nocauteado, você consegue acertar ainda, né? Parece. O cara não vai respawnar, não. Deixa eu chegar ali, galera. Essa parte de gelo tem outro especial aqui. Tem um Jiren aqui. Vou tomar uma porrada e vou morrer pro Jiren. Caramba, esse aqui é um Jiren de 50. Eu consegui dar um Tabef nele. Caramba, quanto XP que eu tô ganhando? Cara, trezentinho, mano. Trezentinho. Uma boa ficar aqui. Mesmo você bugando o cara, ó. Você consegue enfrentar esse nível 50. Olha, ele me irritou. Ah, com certeza. Aí ele jogou um poder só que ele já queria nível 50 e me deu um hit, mano. Deixa eu vir aqui. Ei, ei. Do nada eu começo a tomar dano. Ei, que brincadeira. Ué. É, eu acho que deu delay naquela hora que o Jiren começou a me acertar, mano. Eu posso fazer Zenkai, galera. E resetar, tá ligado? Aí vou tomar uma porradão. É uma brincadeira? Preciso que o cara ia me atacar, mano. Opa, evita o cara me atacar. Eu já ataquei ele, já. Não, falta pouquinho. Eu não posso voar e... Ah, não, posso sim. Aqui deu um bug ali, sim. Vamos pegar 16 mil e pegar a fórmula blue, já. Deixa eu chegar lá em cima, mano. Na verdade, eu queria chegar naquela luz lá pra ver o que é aquilo. O Omni, galera, sempre vai ficar naquela bolha lá direita ali, você tá vendo? Ele sempre vai ficar trancado ali. Ele não sai dali. Só se eu conseguir bugar ele, uma hora... Ontem eu tava jogando esse jogo, aí eu dei umas porradas nele só voando, mano. Aqui não tem aquele gatinho, né? Deixa eu ver. Não. Ah lá, tá vendo? Tem um negócio ali, tem um bagulho colorido aqui embaixo. O negócio parou. Parou e voltou. Ele me acerta? Não. Que bexiga é isso aqui? Acho que é só um negócio girando mesmo. Essas partes aqui, eu acho que não adicionaram vilões ainda, tá ligado? Tipo ali no Brawly. Ó, aquela iluminação lá na frente. Tá vendo alguém transformando, ó? Pegando alguma forma. Aí, galera, consegui. Vamos virar blue. Isso aqui, automaticamente, quando você pega uma forma, você devia fechar a outra, né? Não, mas fica em cima do negócio. Heroes. Blue. Bora. Ó, ficou legal, mano. Deixa eu descer pra mostrar. Que assim dá pra ver. E ficou de dia ainda. Olha que doideira. Gostei, mano. Ficou com a minha cara, mas tudo bem. É. Ó, Brawly. Super Saiyan Blue. O próximo é quanto? É 30, né? Aí já pula pra 30. É, mano. Super Saiyan Blue caiu aqui em 30. E depois é 70. E aqui, nos status, vocês podem ver que eu posso fazer Zenkai Boost. Pra ficar com mais Zenkai ali. Só que o ruim é que reseta tudo. Aí você perde todas as formas. E eu não vi. Deixa eu ver se tem alguma forma que precisa de Zenkai. Tem forma que precisa de Zenkai? Acho que não, mano. Porque só pede power. Eu não sei se, acaso, eu reset, eu ganho mais power, tá ligado? Tipo, ganho duas vezes mais power, se eu resetar ou não. Porque eu não sei se o nível também não reseta. Se eu resetar o nível, aí ferrou de vez mesmo. Eu vou tentar, mano. Só que o ruim que tem que pegar isso aqui tudo de novo é complicado, mano. E eu acho que ele reseta o nível. Eu tinha feito um Zenkai um tempo atrás. Só que eu não tinha dado save. Deixa eu dar save. Aí eu não dou outro save. Ele vai resetar e dar rollback. De qualquer jeito. Ou pelo menos eu vou torcer pra que aconteça isso. Super Kamehamehameha. Deixa eu esperar aqui pra ver. Porque o primeiro lugar ali do lado direito, você pode ver que tem seis Zenkai. Nossa, o cara tá transformando faz meia hora aqui. Que bexiga é isso? O efeito do cara no chão ficou, ó. Aqui tem um Gila. Aqui devia ter um Brawly pra enfrentar, né? Já que é mapa de Gila, tá nevando e tudo mais. Fica ali doideira colocar um aqui. Resetou? Aí, vamos ver. Vamos fazer um Zenkai. Tá vendo? Falecia. Volta a todos os status. E agora pra mim conseguir o próximo é 1980, mano. Ó. Ah, não resetou o nível. Que bom. Pelo menos eu posso pegar um Brawlyra. Eu pensei que resetava o nível também, mano. Só que daí as skills pra pegar poder, não. Deixa eu dar uma olhada. É, não mudou nada. Eu ganho um 8 ainda. Em cada TBF eu ganho um 8. E aqui cima aumentou só o número de pontos que eu preciso de power, né? Pra eu pegar o Zenkai. Deixa eu vir aqui. Quase que eu faleci por um personagem assim, mano. É porque o meu power também tá baixo, né? Perdi metade do HP só pra fazer no 1 aqui, ó. Tem um Zenkai agora, tá vendo? É, galera. Eu vou testar mais pra fazer isso aqui. Eu vou resetar a conta, né? Que eu não sou nem maluco. Eu vou tentar aumentar só o power, só pra ver como que fica. Mas é isso, galera. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Teve uma modificação no mapa aqui. Curtiu o Jack Leggo? O vídeo aqui no canal até o próximo vídeo. Valeu!